Antes de compartilhar com vocês, meu óculos tá de volta, né, gente? Olha só, ele tinha quebrado ali, ele foi coladinho ali, como vocês podem ver aqui, ó, essa partinha dele, ó. Né? E eu vou voltar a usar, né, gente? Ó, o Ticas Mariana conseguiu colar pra mim, graças a Deus. A minha caixinha tinha que não veio de volta, mas tudo bem. E é isso.